Paz pra você, aqui é Eliseu Gomes e eu queria fazer um convite todo especial, todas as terças-feiras de outubro agora de 2019, eu vou estar, se Deus quiser, na Wesleyana em São José dos Pinhais para uma série sobre as chaves que abrem o céu, as terças-feiras 20 horas na Avenida das Américas, 1252 em São José dos Pinhais, você vai entender o processo de Deus para você chegar mais perto, conseguir avançar e ter o céu aberto sobre sua vida, família, empresa, escola, em tudo, não perca, anote aí, as chaves que abrem o céu, todas as terças-feiras às 20 horas na Igreja Wesleyana em São José dos Pinhais, um abraço meu pastor, amigo Sebastião Guimarães e toda essa equipe nota 10, estamos lá, vamos em frente.